Quero agradecer, estou muito feliz de estar aqui com vocês do outro lado da tela. E hoje eu gostaria de convidá-los para se afetarem por essa troca, com essa troca a partir da tela. Primeiro convite para que isso aconteça, eu gostaria de ver vocês. Eu sei que algumas telas ficam sem a câmera. Então, já tem gente entrando, olha só. Mesmo que eu não esteja também escutando vocês, vocês podem sorrir que eu estou entendendo aqui a nossa comunicação. Porque é sobre isso que a gente vai falar, né? É... Do quanto a gente consegue modificar padrões, aprender mais com essa troca já estou olhando quase todos. Enfim, muito obrigada. A gente vai... Vocês estão me escutando bem? Obrigada. Bom, para a gente começar essa... Esses 40 minutos aí de fala, eu vou convidá-los a uma atividade. Vocês já estão me vendo, eu já estou vendo vocês e eu gostaria que em 10 segundos vocês rolassem aí a tela para que vocês consigam também ver um número maior possível de participantes. Quero que vocês olhem para eles. Que vocês se movimentem aí. São 10 segundos. Carol, tem como você controlar aí para mim? Sim, controlo sim. 10 segundos. Isso. O que que deu? Foi? Foi. Tá. Agora, vocês têm 5 segundos para modificar algo em vocês. Tirar alguma peça, colocar alguma peça, trazer algum componente diferente para trazer aqui para essa imagem. 5 segundos. 5 segundos. Foi? Foi? Agora vocês têm 10 segundos para identificar o que cada um mudou. Daqueles participantes que vocês conseguiram olhar. Vão ter que rolar a câmera aí de novo e ver se vocês conseguem identificar o que mudou. Se identificarem, vocês já podem ir escrevendo aí no bate-papo o que foi que mudou. Se quiserem colocar o nome também, olha aí. Aqui no chat a Valerie falou da garrafa d'água, Pedro tem um objeto de laranja, o Marcelo disse, a Wanda falou... Eu tô conseguindo ver. Sim! Sim! A Carla Matodo disse que a Fabiana colocou uma jaqueta. A Wanda Wiseman falou que o cabelo amarrado de alguém. A Larissa Castro falou que a Andrea colocou óculos. Isso! É isso! Cada um mudou um pouquinho aqui. É! Cada um mudou. Então, vocês têm mais 5 segundos para mudar mais alguma coisa. Agora! Foi? Agora mais 10 segundos para identificar mais uma mudança nas pessoas. E quem tá aí com vocês? Eu estou vendo aqui quem tá comigo. Tá. Vai ter alguém até com cachorrinho, né? Ah! Eu vi! Cabelo solto. Ah, eu vi também o cachorrinho. Eu quis olhar muito, eu não mudei nada em mim, né? Eu continuo com essa cara assim. É... Bom, pessoal. Eu quero saber se isso modificou alguma coisa em vocês desde o meu primeiro minuto desde o primeiro minuto que vocês entraram até agora. Nós estamos há 10 minutos aqui. Então, primeiro eu pedi para vocês ativarem a câmera e eu convidei vocês a participar comigo de certa forma, dessa interação necessária. então é realmente um pedido para ser afetado, né? Mudou a vontade de interagir. Isso. Aproximou as pessoas. Vocês estão conseguindo ver aí no chat também as respostas? Estão sendo compartilhadas? a disciplina positiva traz essa como um dos seus princípios a relação respeitosa entre as pessoas. Então, dentro da disciplina positiva não há um lugar hierárquico onde você necessita atuar nessa base hierárquica demonstrando essa fala, né? Mas sim de forma respeitosa um com o outro. Seja num nível hierárquico muito diferente ou seja num nível hierárquico igual, as relações ali precisam acontecer de forma respeitosa. Porque eu inicio trazendo isso, né? Eu quero que vocês aprendam comigo e eu quero aprender com vocês. Então, todo o comportamento aí de vocês que eu vou passando ao longo dessa conversa à tela e estou olhando para vocês, eu estou prestando atenção em vocês porque vocês são importantes para mim. E o meu papel aqui é esse de saber se esse momento está sendo importante. Vai para além da tela, né? Como será que você está aí? Você está bem? Você está me ouvindo bem? Essa preocupação? você está conseguindo me olhar? Você está conseguindo me ver? Mesmo que você não possa falar comigo, você pode se comunicar de outra forma? Sim. o uso da tela pode limitar, mas pode trazer grandes oportunidades de mudança. Nesse sentido, como é que a gente consegue levar a disciplina positiva que já está em mais de 50 países, ela já existe há mais de 20 anos, como a gente faz para levar isso para a escola? ela iniciou todo esse estudo, que a Jenny Nelson, que é a fundadora da disciplina positiva, começou num pós-guerra. E porque as instituições públicas estavam bem impactadas por conta da guerra, né? E aí veio a oportunidade de fazer as pessoas voltarem a confiar umas nas outras, voltar a respeitar umas às outras, mesmo, mesmo depois de tanta violência. Então, os traumas causados no pós-guerra impactaram nas relações. Então, a disciplina positiva trouxe o quê? Uma forma de educar o outro, de estar com o outro que não aprova a punição. que não aprova, que não atua com o uso da violência. Então, como isso vai acontecer? Primeiro, vai acontecer sendo considerado esse respeito. Então, sempre se perguntar, estou respeitando o outro? Estou dando espaço para que ele diga ali o que ele está fazendo no mundo, por que ele está aqui, se sentir afetado por isso, com respeito. E aí, as escolas encontraram uma dificuldade, por quê? É como se 40 anos tivessem se passado e a educação evoluiu pouco nesse sentido, de acompanhar o lugar do professor aluno, o lugar do diretor, coordenador, uma forma mais fluida de relação. E aí, a gente abre as portas para o diálogo. Existe alguma forma de educar de uma forma mais empática dentro desse diálogo? É possível haver diálogo entre coordenador e professor? Existe a oportunidade de abrir diálogo diretor, professor, assistentes, coordenadores? Existe esse espaço? Por quê? Dentro de uma nova consciência, eu quero já trazer aqui essa nova consciência do pós-coronavírus, existem inúmeros desafios e o quanto o mesmo volume de desafio que isso, essa fase aí traz, mas o quanto pode ser encorajador inovar nesse sentido de trazer para si esse papel de um grupo mais empático, de uma relação mais empática dentro das escolas, dentro da educação e também junto com os alunos saindo um pouco de um modelo mais tradicional, de um modelo mais autoritário aonde o lugar da fala está sempre ligado à hierarquia. então seria manter todos no mesmo nível para dar oportunidades de diálogo. O quanto é valiosa a escuta, poder ser escutado e escutar também. Então, a disciplina positiva ela traz esse avanço de não punir, de não agir com a violência, porém precisamos ser firmes e gentis. Como ser firmes e gentis? Firmes no sentido de pontuar os limites, de combinar tudo que vai acontecer antes. A gente fez um combinado quando a gente começou e a Carol iniciou. Pessoal, peço para desligar aqui o microfone eu peço que vocês depois eu pedi para vocês acessarem a câmera para vocês olharem um para o outro. Então, eu estou dando instruções de forma clara, objetiva usando eu posso dizer que isso é uma firmeza, é um combinado e gentil porque eu estou querendo me conectar com vocês, eu estou respeitando vocês, eu estou dando a oportunidade que vocês participem comigo também. E darei também um espaço de escuta no final da palestra. Por que eu falo da disciplina positiva? Porque eu quero chegar, eu não quero falar só da gentileza, eu não quero falar só da firmeza, eu quero chegar numa relação empática, que é o que modifica os níveis de relação para que você gere um pensamento crítico naquela criança que te escuta, seja na criança que te escuta, que está aprendendo com você, seja com o coordenador que está com você, seja com o diretor, seja uma forma de se posicionar diante de um desafio, que você pode fazer isso usando a empatia. e eu acredito que o mundo vai precisar mais de empatia agora, porque todos estão passando por dificuldades, mesmo elas sendo diferentes, porque estamos todos numa mesma fase, mas cada um dentro de uma realidade. Então, vou falar um pouquinho da relação empática e do encorajamento e como ela vai impactar a qualidade de aprendizado do aluno ou das relações interpessoais dentro do ambiente escolar, mas também na vida de cada um. O quanto você está disposto a se sentir afetado nessas relações. Vou trazer aqui um pouquinho a visão do Carl Rogers, que é o fundador da abordagem centrada na pessoa e ele busca atuar em níveis de consciência mais evoluídos, ou seja, eu gostaria que você me escutasse e que entendesse realmente o que eu quero dizer. Vamos falar de aprendizado, né? Eu estou aqui nesse papel buscando na minha fala que vocês entendam o que eu quero dizer. Essa minha preocupação é importante para que eu dê o melhor de mim. Então, não adianta eu falar aqui algo que esteja escrito tão simplesmente. É além disso, é como eu me coloco à frente de vocês e dando oportunidade para que vocês reflitam a respeito. Então, tem o seguinte, dentro de uma cadeia de aprendizagem, a relação empática busca três princípios. O primeiro é a atenção. Atenção na escuta, atenção na fala que você está aí interagindo, com quem você está interagindo. Segundo ponto é o reconhecimento. Reconhecer-se como importante naquele momento, no aqui e agora, no seu papel do aqui e agora, e reconhecer que o outro, que está aí do outro lado, também se sente importante. Ele também precisa fazer sentido para ele estar aí. Aonde que faz sentido na vida de cada um e que impacto é esse que um traz para o outro? Identificar por que vocês estão aqui assistindo essa palestra. Essa é uma reflexão que traz a empatia. Então, eu estou sinalizando para vocês que reconhecer-se como importantes aí, porque vocês são, modifica o valor que vocês dão para o que eu estou falando. Então, eu já usei uma vez esse sentir-se impactado, sentir-se afetado, mas também me afetar com isso. o terceiro ponto que é digamos assim, é o princípio mais difícil de se identificar hoje, no aqui e agora, no hoje, mas é o que tem mais valor, que é o que? A memória que essa experiência vai trazer, a memória desse momento. Então, a memória desse momento traz um valor que parece utópico aqui, falar disso, porque você não vê quantas pessoas são afetadas pelo que você fala, né? Pela sua presença, quantas pessoas são afetadas, o que elas aprendem com que você coloca aí, porque você precisa saber que é importante. Eu não quero que você escute, saia daqui, desligue, né? A gente encerra a sessão de 40 minutos e bom, assisti lá uma palestra e ela falou sobre afetar, sobre... Não entendi, mas que em algum momento isso vai fazer sentido para você, no seu dia a dia, no seu cotidiano, o que importa para você, né? Você está disposto, porque quando eu falo de abrir também a atenção, o espaço para a atenção, o diálogo nem sempre ele é amistoso, muitas vezes ele deixa a emoção, a emoção faz com que o diálogo se torne mais caloroso, mesmo assim eles é um diálogo e no final desse diálogo você conseguiu construir na verdade um outro nível de consciência, você conseguiu atingir um outro nível de relação, então quando você quer prestar atenção, mas quer que o outro preste atenção em você, você precisa estar disposto a dar espaço para escuta, não só ter um lugar de fala, reconhecer que ambos apresentam necessidades diferentes, mas são importantes também, este também dá espaço para uma outra relação, outro nível de relação, que é respeitoso, e essa memória de fazer a diferença na vida das pessoas, impactar a vida das pessoas, isso ainda é importante para você, porque quando a gente fala de educadores, professores, um ambiente escolar, isso precisa ser importante, ou não, que lugar é esse que a gente fica aqui entre telas sem dar valor para o que a gente está trazendo. Então, esses três princípios são a base de uma experiência de sucesso, uma experiência de relação empática com outro. Agora, a partir disso, você consegue atingir um nível de consciência com qualidade, que é o objetivo do ensino, vamos lá falar do papel do educador. Eu quero que todo mundo aprenda, mas como você quer ensinar? As grandes dificuldades de hoje, escolares, estão baseadas que você precisa ensinar, levar o conteúdo se fala em alto desempenho. Então, como trazer esse aluno, ou vamos lá falar para os coordenadores, como trazer esses professores para se sentirem envolvidos nesse processo de que é importante aprender, que o aluno precisa se desempenhar o máximo possível. ainda é de uma forma punitiva, ainda é de uma forma autoritária. Em que lugar anda a educação? Aí na experiência de vocês, vocês podem compartilhar aqui no chat comigo. eu quero ver aí se vocês enxergam essa oportunidade de mudança de relações, se isso tem acontecido na experiência de vocês. Existe lugar para isso? Ou ainda seguimos o modelo baseado na hierarquia? Porque quando a gente fala de empatia e para colocar em prática isso, seja na vida pessoal ou como ou na vida profissional, a relação empática ela caminha junto, né? Júnia, duas pessoas comentaram no chat, a Janaína Figueiredo disse que eu sou mentora de mães e vim por causa da neurociência e sim, muito difícil mudar a repetição de pais de como eles foram educados, eles ainda punem. E a Tatiana Roveran, ela disse, acredite que depois das aulas online, os professores estão muito mais empáticos com os alunos, o que traz abertura para a mudança no nosso método de ensino. Exato, porque não é só desafiador para o aluno, né? é desafiador também para o educador e para o professor. Então, o quanto ele está disposto também a se sentir vulnerável nesse lugar, que num passado ele deveria ter, se manter num lugar superior, né? De conhecimento e de domínio sobre as coisas, de controle sobre as coisas. É a oportunidade de uma nova consciência, né? Quando a gente fala, quando eu falo da nova consciência, é esse, o sentir-se vulnerável também. A relação com as famílias, eu acredito que ande muito no caminho, assim, a família não colabora e o quanto a escola colabora para que esta família caminhe junto com a escola, porque isso dá trabalho. Mais um exemplo da necessidade de empatia com as dificuldades que um aluno traz para dentro da escola, porque ele está levando ali uma dificuldade também da casa dele, de dentro da casa dele. Então, vai-se ter espaço para isso? Eu acredito que essa seja uma oportunidade de diálogo. Por quê? São mudanças em muitos níveis, né? Então, a gente está falando da prática da empatia assim, porque ela começa assim, de uma forma muito simples. Por exemplo, eu tinha um aluno que está matriculado, ele deveria estar aqui conectado comigo online, e ele nunca apareceu, em dois meses depois, ele nunca apareceu. O que está acontecendo com esse aluno? Será que é possível fazer um contato com ele? Será que é possível humanizar essa relação mesmo através das telas? Porque isso dá trabalho. Uma coisa é você pensar a respeito, outra coisa é você conseguir realizar. Será que o professor tem espaço para falar com uma coordenação e compartilhar essa dificuldade acredito que os alunos não estejam engajados porque nós não estamos falando o nome deles na tela, porque nós não estamos convidando cada um para estarem ali, porque eu não sei se ele acredita que seja importante ali para mim. Então, o que eu tenho para ensiná-lo? É importante? O que você tem a dizer para esse aluno? O que um diretor tem para dizer para um coordenador? É importante? Você consegue procurar esse coordenador? Você consegue fazer reuniões e simplesmente dizer olha, o espaço aqui está aberto para o diálogo. Eu gostaria de entender como vocês estão, como vocês se sentem aqui. então, isso pode acontecer. Eu vi que vocês colocaram comentários, eu vou esperar os 20 últimos minutos para falar sobre isso. Então, a base dessa relação empática dentro de uma educação, seja através das telas ou até presencial, ela requer que você se conecte a quatro coisas. Primeiro, o sentir. Então, toda relação empática, ela precisa se conectar de forma genuína com o sentir. A outra é a fala, a fala e a escuta. A outra é o pensar, respeitar e dar espaço para que o outro pense a respeito. Mais ou menos assim, entendi que você tem algo para me dizer, mas você não sabe o que. Você pode pensar a respeito e me ligar depois, me mandar um e-mail depois, para a gente conseguir chegar a um resultado confortável para ambos, digamos assim, no meio de um conflito, porque às vezes a pessoa realmente não tem nada para falar. Ela quer falar, mas ela não sabe o que dizer ali naquele momento, naquela hora. Se a gente vai usar a base da disciplina positiva do respeito mútuo, gente vai respeitar esse silêncio e vai dar oportunidade para um segundo momento. E o quarto é o fazer. eu quero dizer que esses três elementos não são suficientes se você não fizer, se você não atuar. Então, a atuação é o seguinte, o que você está fazendo para criar uma relação mais empática nas suas relações profissionais, de vida, familiar, porque está tudo interligado, gerar conexão, é isso aí. Porque às vezes você não está conectado. Às vezes, por um mecanismo de defesa, você se afasta, você se isola, porque acredita que assim você está em um ambiente mais seguro. Bom, Júlio, eu não posso me posicionar, se eu me posicionar, algo ruim vai acontecer. E você se silencia. Então, o seu silenciamento, ele tem mais valor do que a possibilidade de gerar e de poder transformar e mudar? São muitas perguntas que eu tenho feito, porque eu quero gerar uma reflexão. E eu não quero trazer só a teoria. É preciso sentir para para abrir outras possibilidades. Tem um gráfico, depois se vocês quiserem procurar, é a teoria do flow, é a teoria do bem-estar. É um gráfico que coloca exatamente o tamanho do desafio relacionado com o tamanho ou a capacidade que você tem de habilidades, habilidades pessoais, de competência. Então, quanto? O nível de desafio não pode ser tão alto, porque ele vai te gerar muita ansiedade e é bem possível que você não consiga praticar a empatia aonde você quiser. E, muitas vezes, você se considera muito competente, mais competente do que aquilo ali, do que aquele momento. Então, você também não se esforça. Você sabe muito, você está num lugar de superioridade que te impede de escutar o outro, sabe? Que impede da relação ser transformada por conta do seu saber. Então, existe, nesse gráfico, ele mostra que existe um nível de bem-estar, um ponto ótimo de bem-estar que pode ser atingido. Se você conseguir estar atento a isso, ao quanto competente você é, você assume e sabe que é muito competente, mas você precisa sair um pouco desse lugar da superioridade, né? E recuar um pouco para que você consiga abrir para o diálogo, para que você consiga encontrar aí a possibilidade de gerar empatia. Isso, esses são os pontos do encorajamento. É um convite para praticar essa auto-observação. Uma auto-observação no sentido eu sou um diretor, eu tenho, eu sou doutor, eu sou pós-doutor, eu falo quatro línguas, mas tem algo de errado, as pessoas não estão entendendo o que eu quero. Eu preciso abrir um canal de diálogo aqui. Como eu vou fazer isso? Então, eu preciso sair do lugar de onde está. Precisa se incomodar com isso. E quem é que vai levar esse espaço de incômodo para quem está lá no nível mais superior? Quem é? Não dá para só esperar que isso aconteça. Você precisa querer ser um agente de mudança, um agente transformador. E aí, quem está disposto a fazer isso? Se a gente fala de uma nova consciência, se a gente fala de evoluir, se a gente fala em humanizar, às vezes, nem todas as pessoas estão entendendo assim. Às vezes, elas se afastam porque elas têm medo mesmo do que você vai falar. Elas até querem ouvir, mas elas não estão preparadas. então precisa saber se o outro quer, como você chega nele. Olá, tudo bem? Eu gostaria de conversar com você sobre algo que é muito importante e relevante. Você chama a atenção e você reconhece ali que é importante. a gente falou do aqui e agora para que mude os níveis de consciência para que o outro aprenda, para que o outro te escute. Então, é assim que você vai fazer. Você vai chamar a atenção e você vai reconhecer que o outro é importante, ele vai se sentir importante, ele vai dar espaço para você, porque o que você tem para dizer também é importante. E aí estabelecemos uma forma mais adequada, mais humanizada de diálogo e de oportunidade de aprendizagem. Eu estou falando de não usei aqui a palavra conexão, alguém tinha colocado aqui algo de conexão, mas é dessa forma que eu me conecto ao que você quer. Veja bem, eu vou fazer uma colocação aqui antes de abrir para as perguntas, mas é o seguinte, tudo isso que eu estou dizendo mexe com a sua autorealização. preocupação. Eu estou dizendo que você precisa se sentir importante e parte dos processos, assim como o outro também precisa fazer parte. É preciso que ambos encontrem o seu valor. Um aluno para aprender, ele também precisa estar ali conectado, dizendo que faz sentido, ele vai dizer para você, olha, eu estou prestando atenção porque é importante que eu aprenda isso. Você também precisa estar dizendo isso para ele. E nas relações pessoais também é assim. Mas a gente está fazendo tudo isso a gente vai fazer, tudo isso também pela gente. É por cada um. E é isso, eu vou abrir para as perguntas, para os comentários. Carol, está aí? Júnia, no momento temos apenas alguns comentários, não temos perguntas, mas eu vou ler para você. a Carla Matoso, ela já tinha lido, desculpa, então eu vou ler, da Janaína Figueiredo, dificuldades essas que só mudarão se os pais estiverem dispostos a mudar a mente, a mente, não entendi, deve ser o método de ensinar, de educar. Fabiane Paulo disse, penso que o modelo hierárquico que está muito mais intrínseco em nós do que imaginávamos, sendo oriundos deste modelo de educação, mas hoje acredito e visualizo muito mais disposição para despertar-se a esta relação mais empática. Carol, eu vou falar aqui um pouco sobre essa relação dos pais, da educação. bom, olhem só, que oportunidade as escolas têm, se eu estou falando aqui com educadores de escola, mas podem ser educadores parentais, tem educador aqui de mães, de famílias. É preciso se mobilizar para que isso aconteça, isso não vai acontecer sem o fazer. A gente sempre precisa levar para uma relação empática os quatro elementos básicos de uma relação empática, que é o sentir, pensar, falar, escutar e o fazer. Então, o que a escola pode fazer para ajudar esses pais, que inicialmente não significa que eles estarão dispostos. Veja bem, eu entendo que é difícil, mas pode ser tão transformador que hoje você não tenha a capacidade de saber o quanto isso vai ser impactador. Tem uma fala que na verdade as posições hierárquicas deixaram, que é o seguinte, existe alguém que tem o lugar da fala e o outro tem o lugar da escuta, mas não dá mais certo, a gente não tem mais espaço para que esse tipo de relação permaneça. Então, é preciso fazer algo a respeito, porque os pais educam de acordo com o que eles aprenderam e isso pode ser muito parecido com o que a gente também aprendeu. Então, é um lugar desafiador, sair do seu saber, de tudo aquilo que você aprendeu e estar disposto a fazer diferente, mas para você fazer diferente, você também precisa aprender a fazer diferente. então, quanto você está disposta para sair desse lugar de, por exemplo, é difícil, os pais não querem, então, vamos abrir um fórum de discussão dentro da escola, dentro do grupo e buscar aí ferramentas possíveis para engajar os pais dentro dessa nova visão, dentro de uma nova consciência, isso é evoluir, ser um agente transformador. Eu sei que tem mais algo aí escrito, né, Carol? Tem mais comentários aqui. A Kenny Santos disse que muitos professores ainda carecem de compreender a importância de criar uma conexão empática duradoura com os alunos, a escuta não pode se limitar ao primeiro dia de aula, apenas, e nem ser limitada a alunos mais novos, para a escola fundamental 1. E o Marcelo Castro disse, às vezes os professores não conseguem ajudar os alunos a se conectarem, pois eles não conseguem essa conexão em suas próprias vidas, pessoal, profissional. Isso, muito importante essas duas frases aí. É o seguinte, existe toda uma realidade, né, que vem antes de se entrar na escola e de ter contato com aluno, né, o quanto você está seguro nesse ambiente de trabalho, o quanto a instituição em si cuida, cuida, pode deixar, Andréia, pode deixar as crianças brincarem aí. Desculpa, minha criança tem 21 anos. Só para desculpa, mas eu precisei. Tá ótimo. Olha, eu gosto de ver, porque eu fico passando aqui a tela, eu vou vendo, tá? Então, assim, o quanto a escola quer que os seus professores se sintam seguros para que eles possam se conectar. Olha só, você consegue dizer isso para a coordenação? A coordenação consegue enxergar isso? Que as pessoas precisam se sentir seguras para se conectar às outras. Isso é um fator importante, né? antes de se sentir seguras, eu vou falar sobre o encorajamento. O encorajamento tem relação com esse lugar que você ocupa. Você, os educadores estão apenas seguindo ali um projeto pedagógico ou eles estão indo além? É preciso agora ir além. O quanto você está disposto a ir além? E você pode ser verdadeiro. Eu gostaria de ir além, mas eu não tenho ferramentas para isso. Então, é porque você ainda não foi encorajado. Existe um termo na disciplina positiva que é bem interessante, que a falta de um bom comportamento ou a falta de surpreender o outro é porque você não está sendo encorajado a isso. Isso tem muita relação com esse encorajamento. Júlia, eu tenho uma pergunta aqui para você da Vivian Cardoso. Você acredita que a disciplina possa ser mal interpretada por e fazer com que os pais queiram mandar na escola, impedindo professores educadores de ditarem as normas? Desculpa, você pode repetir só o início aí da pergunta, Carol? Por favor. Você acredita que a disciplina positiva possa ser mal interpretada por fazer com que os pais queiram mandar na escola impedindo professores e educadores de ditarem as normas? A disciplina positiva ela é mal interpretada porque quando a gente fala em educação positiva parece que pode tudo e não é assim. É até mesmo por essa razão é que as escolas não atuam de forma verdadeira e aberta com a disciplina positiva. Por quê? Uma coisa é a permissividade e outra coisa é a autoridade. Isso é muito, isso causa uma grande confusão. Então o que que você o que que você pensa se eu olhando aqui como instituição um pai aprova que por exemplo uma criança agrediu a professora e aí a escola atua né chamando convocando reunião e tudo e aí esse pai ele está sinalizando muitas vezes para essa criança que está certo o que ele fez e ele fala não eu sou um pai que atua com educação positiva o meu filho precisa se expressar o meu filho precisa mostrar para o que ele está fazendo no mundo se ele não gostou de algo ele precisa falar que ele não gostou ele depende ele precisa saber o que ele pode falar e o que ele não pode falar ele não pode tudo é isso é isso causa muita confusão mas o que dá já para direcionar aí vocês nesse caminhar né a permissividade ela atua com negligência então quando eu vejo uma relação muito permissiva abusiva eu quero dizer que ela é negligente então pais que impedem que a escola atue são pais negligentes e isso precisa ser levado em pauta né sobre essa clareza dos lugares essas posições que cada um vai se encontrando vai se colocando a gente hoje eu observo assim na minha experiência esse lugar da permissividade e que ela causa grandes danos para essa criança que vai crescer acreditando que o mundo olha só falei aqui de autorealização que é a teoria centrada na pessoa todo ser humano busca a autorealização ela precisa disso né o tempo todo mas ela não pode prejudicar o outro ela não pode destruir relações que já foram formadas ela pode modificar relações a permissividade ela destrói relações também é uma violência não dar limites para os filhos não dar limites para as relações nas relações hierárquicas independente do nível que a gente esteja falando né então foi ótima essa pergunta Vivian obrigada porque ela faz muito sentido as pessoas às vezes não estão dispostas a introduzir a disciplina positiva no seu dia a dia mesmo né com uma filosofia de vida porque elas acreditam que tudo pode e não é assim né existem muitas ferramentas que são utilizadas e aí vem a prática como eu vou saber se funciona praticando você vai saber que funciona que tem resultado praticando excelente Júnia antes de você responder mais perguntas ou ler mais comentários aqui eu quero compartilhar com vocês um vídeo até mesmo para a Júlia respirar um pouquinho tomar uma água e continuamos para que a Júlia esclareça suas dúvidas e também se vocês quiserem comentar compartilhar uma experiência que vocês tiveram na escola fiquem à vontade para a Júlia e E-Leveling Passports are virtual space in a social distancing distance and experience for educational institutions. For the first time, the community will have a community of people from the University of California. The next is to the University of California. The school is wanting to digitize education. So, these samples are divided into four categories. Each category is one of the same market areas. They are privately sorts of minds. Received so far from all this. I can use it to filter again. I want to use it to filter again. I'll give you 30 to 30 minutes. As I did, God knows that many people have heard the video! Ok. Peço desculpas, tivemos problemas técnicos, mas somente para lembrar a todos que vocês terão alguns benefícios por participarem dessa sessão e de outras sessões que teremos durante essa semana. Então, vocês serão certificados de participação por sessão assistida. A escola que participar das 15 sessões será contemplada com uma capacitação docente online para o departamento de inglês da escola. Todas as escolas participantes serão contempladas ainda com licenças para testar a uma plataforma de gestão do desenvolvimento socioemocional dos estudantes, que está presente em nosso portfólio de plataformas digitais. Todos os participantes serão contemplados com uma vaga no Workshop Internacional Access to Digital Learning Innovation in Today's Schools, evento que acontecerá entre os dias 6 e 9 de julho de 2020. E vocês podem se inscrever clicando no chat, que eu vou colocar para vocês o link e fiquem à vontade. Agora eu passo para a Júlia, para a gente continuar respondendo as questões, as dúvidas e também compartilhar as experiências, que é isso que é o objetivo deste evento. Júlia, 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 eu queria... Voltei. Voltou? Tomou água, respirou? Sim. Eu quero fazer mais uma pergunta para você da Joana Vena. Alguns pais usam o argumento de que os jovens precisam se frustrar e que a disciplina positiva deixa o uso sem força para suportar as dificuldades e obstáculos da vida. Como podemos desconstruir esse argumento? Boa pergunta. A frustração, quando é aí um educador nesse papel, falando para um pai que a criança precisa se frustrar, a criança se frustra muito, se a gente for pensar assim. Às vezes o pai não enxerga assim. Existe uma fala predominante que habita a mente dos pais. O meu filho tem tudo. Então, o meu filho tem tudo. Então, ele vai ter que assistir a aula, ele vai ter que tirar 10 na prova, ele vai ter que concluir isso, porque senão ele não vai ganhar aquilo outro. E a criança está frustrada, tá? Na fala do pai e da mãe, meu filho tem tudo, se ele escuta isso, ele já se frustrou, porque ele sabe que ele não tem tudo que ele quer. Essa é uma fala equivocada e destruidora, né? De autoestima, de autoconfiança. Então, é preciso educar os pais também. Olha que desafio. Não basta educar a criança, tem que educar, deseducar, educar, né? Os pais também. Por quê? Eu não quero que o seu filho tenha tudo, eu quero que ele seja tudo que ele quer. Mas o que é esse ser? Ele sabe ser? Será que o mundo de hoje dá espaço para que você seja quem você é? Será que esse mundo deu espaço para os pais também conseguirem ser o que eles são hoje? Você pode trabalhar aí uma relação empática, sabe? Para gerar conexão. Opa, ela me fez uma pergunta aqui. Eu sou mãe de uma criança, estou ali na fala, né? E estou ali escutando. Eu também estou frustrada e eu dou tudo para o meu filho. Eu trabalho 12 horas por dia, eu não vou para a minha academia, eu não vou no médico, eu tenho uma doença que eu não tomo remédio. Eu estou frustrada, mas para o meu filho, ele tem tudo. Ele tem tudo. É muito contraditório e prejudicial para a criança que recebe essa mensagem do ter tudo. Quando tem essa fala aí, você pode com toda segurança falar, eu não estou me referindo ao ter. Estou me referindo ao ser. Existe algo antes do ter. E se você ainda pergunta para a criança, você tem tudo o que você quer? Não, eu tenho tudo o que os meus pais querem me dar. Essa é a relação. Júnia, tem uma pessoa, a Larissa Castro, ela gostaria de falar um pouco. Sim. Larissa, por favor, compartilha o seu conhecimento conosco. Oi, pessoal. Na verdade, não é nem conhecimento. Foram pensamentos que foram surgindo ao longo. Eu acho que é um momento difícil para todo mundo. Eu trabalho com Fundamental 1 e eu acho que realmente falta esse momento de acolhida. E aí me veio uma lembrança que eu já trabalhei com Fundamental 2 também, no sexto ano. E eu lembro que, assim, bem no início, até o Fundamental 1, eles sempre eram escutados, eles se sentiam acolhidos. E quando chega no Fundamental 2, no sexto ano, que tudo muda, eles perdem a voz, eles já não sabem ou não têm espaço de se expressar, são muitos professores, etc. Então, eu criei com eles um mural de post-it onde eles pudessem falar do sentimento deles, assim, mesmo, sabe? E cria uma relação, tipo, você acaba estreitando os laços, realmente. Eles sentem confiança. E aí, durante a fala, tudo, né? Essa questão de empatia, aproximação dos alunos, principalmente nesse momento virtual, que a gente realmente não vê nem o rosto. A gente vê o nome, mas a gente não sabe se o aluno tá ali, se ele tá interessado, se realmente só o nome que tá ali, ele não tá na frente do computador. E aí, durante a fala, me veio a lembrança do... Não sei se vocês conhecem a plataforma do Jamboard mesmo, que existe no Google. E eu até criei aqui agora. Um espaço, realmente, com post-it digital, onde o início da aula seja esse momento que os alunos vão poder falar deles. Porque, por mais que a gente esteja, ok, vamos ouvir os alunos, vamos acolher, é ainda conteudista, né? As horas têm que valer, o conteúdo tem que ser dado, vamos olhar o lado humano, mas, assim, tá dando conteúdo, tá no planejamento. Então, é aquele peso que a gente tem. E eu agradeço muito, porque me fez ter essa lembrança. E aí, eu acabei de criar já esse quadro, onde toda a aula, o início da aula, o final da aula, vai ser um momento pra eles falarem, né? Assim, poderem se expressar. E, a partir dali, a gente trabalhar no lado realmente humano. Então, era isso. Na hora me veio o Fico, eu agradeço muito. Obrigada. Ai, ótima contribuição. Muito obrigada. Obrigada, Larissa. Excelente. Então, pra finalizar, mais uma pergunta pra vocês, Júnia, da Letícia Baldou. Uma questão que me preocupa é, num contexto de educação com mercadoria, como que funciona a permissividade por parte da escola? Uma relação de? Permissividade. Não, mas qual é o contexto? Não, mas, num contexto de educação com mercadoria, como que funciona a permissividade por parte da escola? Da, eu não sei quem fez a pergunta, mas talvez eu entendi. Foi a Letícia Baldou. Letícia, você coloca o que é a escola como, num nível de mercado, de empresa, seria isso? Eu acredito que é mais na questão que hoje tem muitas escolas. Pode sim, Letícia, fala. É, no sentido de assim, licença. No contexto em que as escolas, principalmente as particulares, que é o meu contexto, a educação é uma mercadoria. Então, da mesma forma que o pai diz amém pro filho, numa questão de permissividade, você tem essa mesma relação da escola com o pai. O pai fala, eu quero, amém. Vem o outro e fala o exato oposto, amém também. Então, a gente entra, até onde eu vou, até onde eu volto. Então, até onde eu tenho esse poder de firmeza com gentileza, nesse contexto de que o cliente sempre está certo. Entendi. Para evitar, vou colocar assim, né? A escola. Para evitar um conflito, eu nego que existe conflito. Eu simplesmente nego. Porque dá trabalho. Eu, aqui, imaginando, pensando aqui nessa sua pergunta, de agora não vai ter mais esse espaço. Porque são tantos desafios que o caminho agora vai ser da escola procurar as famílias. Entende? Talvez não nesse momento. Veja bem, a gente está falando de um problema real, mundial, que vai impactar mais e mais vidas ao longo dos próximos meses. Fora as que já foram impactadas, né? Fora as famílias que já saíram das escolas, que já cancelaram matrículas. Existia, sim, infelizmente, esse manejo, né? De negócio. Esta escola é um negócio. E a educação não traz qualidade. Então, quando eu falo de ser um agente de mudança, você pode começar a pensar em pequena escala. Você pode começar com o seu trabalho dentro de sala de aula, sabe? Porque, num contexto, olhando mesmo a escola como um negócio, ela vai evitar conflitos. Ela vai atuar muito mais com sintoma. Ela não vai atuar de forma educativa, pedagógica. Essa é uma realidade. E eu acredito que isso esteja muito mais relacionada. Porque, veja bem, olha o efeito que isso causa. Os professores, os educadores, a própria coordenação, ela sabe aquilo que deve ser problematizado e levado para uma diretoria ou não. Então, você, fazendo parte de uma instituição que entende ali que o valor que se entra de dinheiro é muito mais importante do que a qualidade da educação em si, ela está em segundo lugar, você talvez não queira se mobilizar. E aí, o quanto você pode modificar esse lugar? Ou você prefere sair desse lugar? Porque, quando você sai, você também está dizendo alguma coisa, né? Você tem a oportunidade ali de ser escutado. Esse aí é um dos problemas da permissividade. A gente está falando de permissividade em diferentes níveis. E o quanto isso é prejudicial? Porque, de novo, a permissividade está falando o quê? De uma negligência. O pai comprou o voucher da escola para que o filho seja educado. e não quer ter conflitos com isso. É uma reflexão importante. Também na escolha. Eu não quero aqui considerar a grande dificuldade em se escolher um lugar para trabalhar, né? Efetivamente, para poder realizar o seu trabalho como você quer. Muitas vezes você precisa se condicionar. Na verdade, na maioria das vezes, você precisa se condicionar e aceitar aquele espaço ali que você tem de atuar na educação. Isso te limita bastante. Mas o quanto você está disposta, por quanto tempo você está disposta a sentir isso? E até colocar isso em pauta. É isso. Obrigada, Júnia. Acho que finalizamos por aqui. Agradeço a todos pela presença. E se inscrevam nas próximas sessões. Júnia, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra tê-la conosco. Espero que você participe das próximas sessões, dos próximos eventos. E fiquem antenados ao site, aos nossos e-mails que enviaremos para vocês a nossa programação do evento completo. Eu quero me despedir de vocês. Quem puder abrir aí a câmera para a gente dar um tchau. Quem conseguir estar presente e olhar, tirar fotos. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Sei que o que eu falei aqui traz muita reflexão. Mas é tão, tão importante esse espaço. É um espaço colaborativo e democrático. E eu quero gerar reflexão, porque vocês são muito importantes na vida das pessoas. Tá? Nós agradecemos, Júnia. Obrigada. E tenha uma boa noite. Obrigada. Boa noite para vocês. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.